Tudo bem, crianças? Muito boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Gordiço da Déia. Deixa eu só arrumar a minha câmera aqui, que eu não tô centralizada. Se eu não tô centralizada, eu não tô bonita. Não tô bonita, não vai dar bom. Agora melhorou? Muito bem-vindos, pessoal do YouTube. Falei bonito, eu tô com o meu inglês, tá maravilhoso hoje. Sejam muito bem-vindos, pessoal do YouTube. E sejam muito bem-vindos, pessoal do Facebook. Como é que vocês estão, coisa mais querida da mãe? Tudo bem? Vamos pra mais uma aula. Pra quem não me conhece, sou Andréia Rodrigues, sou professora de bolos artísticos, sou especialista em chantilly. Além dos cursos presenciais, estou em Santa Catarina, na Grande Florianópolis, eu viajo o Brasil dando curso. Recentemente vim de Minas Gerais, Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, e sábado passado eu estava em Goiânia. Próximos cursos, últimos cursos de 2022, terão mais uma turma. São Paulo, falarei mais depois. Mais uma turma, uma turma em Brasília, que será a primeira e a última do ano. E a última turma do ano será Rio de Janeiro. Mas depois eu falarei mais a respeito disso. Junto comigo hoje está o Tom. Tom, faça-se necessário nessa live. Boa noite, gente, tudo bem? Vamos aí com mais uma live de toda terça-feira, dia tradição aqui no canal, né? Não esqueçam de deixar o joinha e quem estiver no Facebook de compartilhar também. Curtir, compartilhar, comentar. Aproveitem para fazer as suas perguntas relacionadas ao tema do que a Deia está ensinando ali, que a live é o momento de fazer perguntas. Eu quero saber o seguinte, pessoal do Facebook. Vamos brincar? Eu prometo que eu vou ensinar da forma mais simples e a técnica maravilhosa de fazer um bolo de babadinho. Ok? Eu estou prometendo. A didática vai ser boa. Serei pacienciosa nas perguntas que fizerem a respeito do tema. E vocês precisam me prometer uma coisa. Vão compartilhar essa live e você que está no Facebook e você que no YouTube vai curtir esta live. O que vocês acham? Posso contar com vocês, pessoal do Facebook? Eu acho uma boa proposta. Hein? Vamos? Eu entro com a didática boa e vocês entram com as curtidas e com os compartilhamentos. Ah, moleque! E se bobear? Se eu for generosa, se vocês forem generosos nos compartilhamentos, quem sabe eu não faço sorteio para o pessoal do Facebook e amanhã eu revelo lá no store do meu Instagram que chama-se Curso Gordiz da Deia. Bora! Vamos lá? Começou a nossa aula? Começou a nossa aula. Deia, eu estou começando agora na confeitaria. Deixa eu mandar um abraço especial para os membros deste canal. Ah, bem lembrado. Gente, pessoal dos membros, eu prometo para vocês que até quinta-feira, o primeiro dia do Jogo do Brasil, eu postarei alguns toppers para os membros do Brasil. Ótimo. Tá? Então, só para os membros, vai entrar na pasta dos membros, se tiver dúvida, manda o WhatsApp para nós e vocês vão ter os toppers da Copa. Hã? Gratuitamente para quem é membro do canal. Está bem no hype, como dizem, né? Bem alto agora. Bem alto agora. Bora lá? Antes de começar, só deixa eu responder a Inês aqui, ela perguntou se você vai na TJ amanhã, que ela está... Vou na TJ amanhã. Ela está aqui em Floripa e quer te encontrar amanhã. Ah, vai! Pode ir, Inês, umas três horas, você vai estar lá? Três e meia? Sei lá, umas três horas, três e meia? Isso aí, pode ir lá, Inês, que a Inês vai estar lá amanhã no TJ. Umas três... É, quatro horas, sei lá. Umas três e meia eu estou lá mais ou menos amanhã. Acho que três e meia já vai começar a minha live. Ah, vai! Então vamos lá? Não lerei perguntas agora, porque eu vou explicar, tá? Deia, como eu faço para treinar se eu não tenho encomendas? Eu preciso ter prática, não preciso? Como é que eu faço quando eu não tenho encomendas? Ó, vou te sugerir. Compre um isopor de 15 por 10. Não compre muito grande. Mas daí é por que que não? Porque, gente, vai muito chantilly e nós vamos treinar apenas. Ok? Então, gente, quem está começando agora, não tem... Tem como, às vezes, a gente não tem grana para fazer todo final de semana um bolo e nem todo dia. Mas a gente precisa treinar bastante para chegar na excelência do nosso produto, que é o bolo e a decoração. Né? Então, o que a gente faz? A gente pega um isopor. É assim que eu faço com os meus alunos que fazem curso fora. Lá é bolo fake que eles aprendem as técnicas de decoração, de alisamento, né? Tá? Aprender a dar pontos e de dar no ninho, que foi isso que o pessoal de Goiânia recentemente aprendeu. Ok? Presta atenção na mãe. Ó, pegue essa fita aqui que é muito boa. É fita crepe isso. Não é aquela brilhosa. Tá vendo? Presta atenção na mãe. Então, você tem certeza que está certo? Está na página. Não está no Facebook, pessoal, não, né? Sim, está na página. Ah, então o pessoal não está compartilhando. Só tem 400 pessoas. Ai, ai, ai. Facebook, vocês não estão compartilhando as coisas da mãe, né? Uhum. Tá? Fita crepe. Para mim, é a melhor fita para colar isopor. Neste caso aqui, ó. Olha lá. Vou mostrar como é que eu faço. O bolo, gente, ele não pode sair do lugar para fazer alisamento. Tá? Então, esse bolo, ele tem que estar... Esse isopor, ele tem que estar bem firme. Tá bom? Esse isopor é 15 por 10. Então, se tiver alguma pergunta muito relevante ao nosso tema... Sim, eu estou dando os comentários aqui. Você pode fazer. Tá? Ó, olha como é que eu faço. Está vendo? Fiz questão de não fazer antes da live para mostrar o passo a passo para vocês. Isso aí. Coloca a fita embaixo e gruda no cake board depois, né? Tá? Chama-se fita crepe. Você que vai fazer o meu curso em São Paulo, compre já a sua fita crepe para grudar a sua bailarina na mesa. Tá? Porque, às vezes, os alunos levam com as bailarinas de plástico que são muito leves. E a gente tem que grudar a bailarina na mesa porque o bolo não pode sair do lugar. Tá bom? Muito boa noite. As pessoas só estão dando boa noite. Pode fazer perguntas. Estamos juntos, tá? Ó. Qual é a melhor bailarina que não seja tão cara? Para mim, a bailarina é a melhor, gente. Aquela que é pesada. Tá? E depois, assim, ó. O que é caro para você? O que é barato? Por exemplo, você vai pagar 300 reais numa bailarina, 230 reais numa bailarina que não vai dar problema? O rolamento é bom, ela é pesada e os seus bolos vão sair maravilhosos? Isso é investimento, não é gasto. Ah, Déia, uma bailarina que custou 30 reais, ela não vai te dar a resposta que ela deveria porque ela é muito barata. Normalmente, ela é de plástico. Né? Cadê o André? O André está de férias porque o André está comemorando o seu aniversário de casamento. Tá de luta. Exatamente hoje o André estaria casando ano passado. É, ano passado, na data de hoje, ele estava... Hoje é aniversário de casamento de um ano do André. Então o André... Bota de papel, se não me engano. É. Então o André agora, a gente está todo trabalhado. Que lugar que ele está? Ele ia para o Recife. Ele está no Recife. Para depois para o Alagoas, se não me engano. O André está no Recife hoje. Ah, oi. Olha lá. Olha lá. Pessoal que está pedindo de curso da Deia, informações somente pelo WhatsApp. Isso aí. Mas os próximos cursos são São Paulo, dia 3 de dezembro. Dia 10 de dezembro em Brasília. E dia... 17 de dezembro no Rio de Janeiro. Última turma do ano. Última turma do ano. Isso. Rio de Janeiro. Vou pedir um favor para vocês. Por favor, não perguntem aqui o valor, onde vai ser. Em vez disso, mandem mensagem no WhatsApp. Se vocês perguntarem, a gente vai ter que dizer que vai entrar em contato no WhatsApp. Então já faça isso. Vai ficar cansativo ficar o tempo todo falando a mesma coisa. Deixa eu até fixar aqui o número do WhatsApp no Facebook para facilitar. não está querendo grudar na bailarina a minha fita. Vou tentar grudar de novo. Ó, a gente tem que grudar aqui na bailarina a fita. Isso só complementando, se a gente não falou a cidade de vocês é porque não tem previsão no momento, tá? Bora. Já adiantando a pergunta também. Ai, não está grudando no prato. Espera aí. Vamos lá. É isso aqui. Não indo para trás, é o que manda. grudei. Presta atenção na mãe. Está grudado? Bora lá. Vamos ver o ponto de danoninho. O que é pano danoninho? Para não fazer barulho na live, pessoal, o que eu resolvi? Toda terça-feira eu já deixo o chantilly batido. Em velocidade baixa. Presta atenção na mãe. Em velocidade baixa. Está vendo? Olha aqui. Olha aqui. Aonde esse chantilly ele não fica cheio de buraquinho de ar. E ele não caia da espátula. Ele está cremoso. Presta atenção na mãe. Meu chantilly está cremoso. Ele está leve para mexer. Ele não é pesado. E olha. Está dando para ver? Ah, moleque. Bora. Não sei o que aconteceu com o Facebook hoje, Tom. Tem certeza que está no lugar certo? Sim, tem. Olha aqui. Está na minha página? Olha. O curso de agência 10 está vivo agora. Porque normalmente tem mil, duas mil pessoas. Hoje tem apenas 370. O que aconteceu, será? Vamos ver depois o que aconteceu. Será que o Facebook não está mostrando? Pessoal, será que o Facebook me deixou de castigo e não está mostrando? Pode ser ou isso ou está com um problema na conexão desse celular. Pode ser também. Será? Não sei se dá para... Vamos tentar no 4G para ver se melhor. Bota no 4G para ver se melhor. Deixa eu ver. aí, concluído. Tentando reconectar. Agora você encerrou. Começa de novo. Não tem problema. Começa de novo. Publicar. Publica. Pode publicar e já começa de novo. Fechou? Gente, vamos fazer a nossa primeira cor que é azul. Vou começar com o azul, baby. Aqui. É o bolo do Brasil. Lembrando, é azul. Ah, moleque. Hã? Corante azul em gel. Deia, o corante azul em gel é melhor? Eu acho. Sempre achei melhor, tá? Sempre gostei de corante em gel, gente. Ó. Ó. A transmissão está ruim mesmo, Pão. É isso. A transmissão está ruim. É, mas agora eu botei nos dados móveis. Então, o jeito é deixar no Wi-Fi mesmo. Bora. bota no Wi-Fi. Aqui, ó. Vou até abrir aqui porque como eu vou usar muito corante, tá? Estou usando corante em gel azul da Mago. Bora? Ó. Ah, moleque. Ó. Eu já sei a quantidade que eu vou usar, né? Então, por isso que eu já coloquei tudo de uma vez. Tome cuidado para as cores fortes não amargar o seu bolo. Ó. Não precisei não precisei hidratar o meu chantilly como eu sempre faço. Déia, como que você hidrata o chantilly? Presta atenção na mãe. Sempre com chantilly puro. Sempre com chantilly puro. Tá? Ó. Sempre. O gel concentrado é melhor para dar cor. Alguém perguntou por que o gel. Porque o gel concentrado é muito melhor para dar cor. Ó. Alguém perguntou por que o gel amarga, na verdade. Não é só gel que amarga. Qualquer cor que vai em grande quantidade pode amargar. Ó lá. Por que que foi muito gel? Porque é a cor que eu quero. Tá vendo? Se eu coloquei pouco gel, não ia ficar na cor rápido. Ó lá. Agora eu vou misturar bem para não ficar nem uma partezinha branca, tá? Olha. Não estão fazendo perguntas? Não apareceu para você as perguntas ainda? Não, as perguntas é porque quando tinge o chantilly ele endurece. Pergunta da Geni. Quando ele tinge ele endurece? Porque o chantilly, não, pelo contrário, quando tinge ele ele pode amolecer. É muito raro amolecer o chantilly. Né? Não sei por que que ele quando tinge ele endurece. Ah, lembrei. Claro, faz todo sentido. Por que que o chantilly depois quando você tinge ele ele endurece? Porque para misturar você continua batendo o chantilly. Não é verdade? Você não bate bastante o chantilly? Hã? Então, e esse bater faz ele endurecer? O que que faz o chantilly líquido endurecer? Não é a batedeira? Então, é isso que faz. Tá? A Aline falou assim, o ponto do chantilly para bico muda conforme a espessura ou é sempre o mesmo ponto? Conforme a espessura do quê? Não entendi o que que é a espessura. Eu cortei a minha manga demais, gente. Tá vendo? O que que eu vou fazer? Deia, eu vou perder a manga? Não. Eu vou colocar um adaptador de bico. Ok? Deia, como é que funciona? A parte maior vai dentro para não perder a manga. Aqui, ó. Posso até cortar mais. Olha lá. A parte maior por dentro. A ideia vai fazer o bolo da copa hoje. Aqui. Eu vou usar um bico pequenininho hoje, como eu vou fazer alisamento. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Agora, vou usar o bico menor. Vou usar um bico muito pequenininho hoje. Um perlé pequeno, tá? Olha lá. Boa noite para quem está entrando no Facebook. Ok. Bora. Vamos colocar. Começar com o azul, tá? Como dar a cor no chantilly na cor exata? Deve ser isso. Isso aí vem com a prática, né? Como dar a cor exata? Colocando corante. Isso é uma cor forte. Você tem que esperar. Vou te dar um exemplo. A cor certa vem em colocar corante. E, às vezes, colocou bastante e não deu a cor? Pare. Coloquei bastante ideia, mas não deu a cor? Espera descansar que ele vai tonalizar. Principalmente, isso acontece com o vermelho. Tá? Isso aí eu... Vou aqui. Eu vou fazer um bolo em formato de campo de futebol. Qual bico eu devo usar para fazer a grana? O bico graminha. Eu vou mostrar para vocês já, inclusive, o número. Deixa eu virar aqui. A câmera... Deve ser no trabalho com o chantilly. O chantilly já vem com leite em pó. Que é isso que vocês gostam, não é? Por quê? Por causa do gosto? O meu já tem esse gosto maravilhoso. É... Porque alguns corantes ficam com pintinhas. Pigmentos, né? E você sabe que eu não sei disso? Eu não sei porque essa é uma parte química do chantilly, né? Mas é uma coisa que eu queria saber também, gente. Sabe? Ficam os pigmentozinhos, né? Acontece isso principalmente com o amarelo, tá? Fernanda falou assim, hoje a ideia foi assunto no curso que eu fiz aqui. Nós falando que sonho fazer um curso presencial com ela. Mentira! Fernanda Moretti. Fernanda, você tá falando sério? Eu fui o assunto? Obrigada, meu amor. Obrigada. Que lindo, que lindo. Pergunta da Mônica. Esse é um bolo falso? Sim, é só pra ensinar a decoração. É isopor. É de isopor isso mesmo. Olha lá. Ai, galera. Aproveitem pra fazer perguntas sobre o chantilly antes e tudo relacionado aí que a live é o momento de responder essas perguntas. Olha lá. Não vou nem terminar de ir. Olha. Presta atenção. Seja observador. Olha as técnicas que a ideia usa. Presta atenção na mãe. Olha. Vou pegar a minha espátula preta, né? que eu mais gosto. Presta atenção. Vou começar por cima. Ó, percebeu que eu nem coloquei mais na manga? Pra ser mais rápido. Que tom de azul é esse? Pergunta da Márcia. Tá escrito assim no corante, ó. Azul Mago. Corante azul. Eu, pessoal, tá compartilhando no Facebook, Tom. Ah, é? Chegou a mil pessoas? Ah, moleque, Facebook. Beijo pra todo mundo do Facebook que tá doando estrelinha, inclusive. Cadê as estrelinhas do Facebook? Hã? Obrigada, gente. Obrigada pelo carinho de vocês. Qual chantilly que você usa? Norcal. Ó, esse da caixinha aqui, ó. Tá? Ó, Norcal, porque eu tô com a câmera da frente e aí não aparece a escrita direito, mas é Norcal que tá escrito. Vana Lúcia, eu vou pedir pra você perguntar de novo porque eu não vi sua pergunta, tá? É sempre mais eficiente vocês repetirem a pergunta do que pedir pra ler. Olha lá. Olha ali em cima, gente. Tá vendo? Mal passei a espátula, já ficou quase bom, né? Agora, vamos fazer aqui, ó. Ah, a Lina complementou. Ela tinha perguntado se o pão do chantilly pra bico muda conforme a espessura é sempre o mesmo ponto. Agora ela colocou assim, tipo, quando ele é mais trabalhado ele seria um ponto diferente do perder, por exemplo? Não. Qualquer bico, o ponto é o mesmo. O que diferencia é o ponto do alisamento que é mais cremosinho. Só isso. E a Soleia, imagino que você perguntou se é aconselhável deixar os corantes ficarem na geral da ideia. Eu deixo. Inclusive... No calor, né, gente? Inclusive tem um vídeo da ideia falando sobre isso. Isso. Depois da live, abre o YouTube lá de volta e digita assim, gordices da ideia geladeira ou corante na geladeira que você vai encontrar. Alisei a lateral do bolo. Tá bom pra você, Tom? Quanto tempo eu levei pra alisar? Ah, uns 15 segundos. Não, não se engane. Não é fácil. Isso é prática, tá? Isso é prática. Nossa, ideia. Como se alisa rápido? Não se engane. Isso é prática. Alguém tinha perguntado antes se eu lembrei agora. Isso é amargal. Faz o quê? Tem que jogar fora. Não existe. Pode colocar ali, tem pó que o gosto residual amargo vai ficar na boca. Pode colocar o que você quiser. Amargou já é o visto. A Ivanete falou contigo mais cedo ali no telefone. Ela disse, até agora emocionada. Sua voz é maravilhosa. Quem falou comigo? Aquela moça que conversou no WhatsApp mais cedo. A do amor da massa? É, isso é ela. Ah, minha aluna. Do curso online. Sim, é. Dou suporte, né? Eu falo que eu dou suporte para os meus alunos. Ela estava com uma dificuldade na massa, eu estou dando suporte para elas. A Vânia falou que foi tão rápido que ela nem viu. A live vai ficar gravada. Você pode depois diminuir a velocidade do vídeo. Do vídeo gravado na casa. Olha lá. O pessoal do Facebook está compartilhando para nós. Vamos fazer um... Vamos fazer um... O YouTube nunca mais chegou a mil pessoas. Verdade. Mas se o Facebook chegar a dois mil... Vamos fazer um sorteio? Vamos fazer um sorteio para o Facebook. Para o Facebook. Não vamos fazer sorteio não, vou escolher. Boa, melhor. Melhor escolher do que fazer sorteio. Quero ver se o cara é fã mesmo. É, porque tem gente que só compartilha quando tem sorteio, né? É, eu gosto de fazer com fã. A gente já entrou em perfil de pessoa lá no Face e tinha lá sorteio de ração de cachorro, sorteio de TV, sorteio de... Aí a gente pensou, essa aí é a pessoa do sorteio. Ela não é... Agora tem que arrumar a quina, né, gente? Ela não compartilha porque ela é fã. É porque ela quer ganhar. Ela só quer ganhar. Olha lá. Pode... Agora não... Na compensação, outras pessoas a gente vê lá mesmo quando não tem sorteio. Nunca tem sorteio e a pessoa já compartilhou. É, lá no perfil. Quase toda live que tem da ideia tá lá compartilhada no perfil dela. Por que que você compartilha? As pessoas falam por gratidão, ideia. Por tanto ensino gratuito que você tem dado e quanto você tem ensinado. Então, se você é grato ao meu trabalho, por favor, compartilhe. Isso é uma forma de me ajudar. Não tô te pedindo dinheiro. Percebeu? Podia dar o número do meu celular e pedir pra fazer um pix. Tô te ajudando a ganhar dinheiro? Faz um pix. Não, eu nunca fiz isso e nunca vou fazer. Verdade. Eu não peço dinheiro pra ninguém. Eu não peço pix. O que eu peço é de graça. Eu só peço pra você compartilhar, curtir, comentar. Isso aí. Essa interação ajuda a gente a... Ajuda o... O Facebook... O Algoritmo também. É, o Algoritmo. O YouTube e o Instagram a mostrar pra mais gente porque ele entende que é o conteúdo relevante se tá tendo bastante interação. Ó, aproveitando o embalo aqui, a Lourdes Cavassola fez uma doação de Estrela. Muito obrigado, Lourdes, aqui no Facebook. Iego! É, deixa eu ver o que mais aqui. Bate-se a gente dando boa noite, dizendo que te ama. É, não sei se a Patrícia perguntou, tá afirmando, ela falou, Lourdes, você tem que ir colocando o rosa que pigmenta. Não sei se é uma pergunta ou uma afirmação, mas obrigado por ter comentado. Eu nunca começo o vermelho pelo rosa, tá, gente? Sempre começo o vermelho pelo vermelho. Isso aí. Economizo o tempo corante. Para trabalhar o alisamento é necessário muito chantilly? Trabalhar com alisamento? Para aprender, sim. Então, tá meio acinzentado aquela câmera lá, por quê, será? Tá estranho, não tá? Será? Todo mundo tá achando? Um pouquinho em cima parece que tem sombra, mas é sombra mesmo. Não, não é sombra, parece que tá meio coisado. Ó, por que o chantilly racha? Porque ele tá duro, tá? E aí você leva na geladeira e endurece mais e ele acaba rachando porque o bolo se movimenta. O bolo meio que, sabe? Quando você vai colocar, quando você vai tirar, esse é o motivo que faz rachar. Tem outro motivo também, mas eu não tô conseguindo pensar porque eu tô olhando o acabamento aqui, ó. Porque vocês têm noção o quanto é difícil você pensar numa resposta? Vocês têm difícil e ao mesmo tempo falar? É, alisar, pensar e responder, né? É muito difícil. Mas é igual a história, né? Cantar e dançar também não deve ser fácil. Ah, sim. Ou cantar e tocar um instrumento, né? É. O Samuel Júnior fez doação de Estrela também. Eu, Samuel, meu aluno de Goiânia. Ah, o Lani. É, o que eu ia falar? Eu ia falar alguma coisa. Ah, tá. Antes que alguém pergunte, sei que a ideia borrifou. É água gelada. Borrifei água gelada. E serve pra hidratar o chantilly, tá? Bora beber. É uma pergunta que eu sempre vejo nos comentários por escrito lá que é uma pergunta bastante frequente. Muito bom. Coloca logo. Coloca. Coloca. Essa aqui já respondeu. Ou não? Ela perguntou quando o chantilly é magro e por que que é magro. Por causa da quantidade de corante. É. É a química que tem nele, né? Olha só como eu parei a espátula, tá vendo? A Marisette falou, eu gosto de chantilly, só não sei porque quando eu coloco corante eu uso em gel. Fica duro o chantilly, onde eu tô errando. É porque pra misturar o cor... A mesma pergunta, percebeu, Tom? É a mesma pergunta? É a mesma pergunta. É que quando você vai dar a cor você continua batendo o chantilly. Quanto mais bater, mais duro ele fica. Outra coisa, ele deixar ele parar na bacia ele também é grande. Esse eu já não sei porquê. Mas o do colocar o corante esse eu sei porque já aconteceu muitas vezes comigo. Isso, algumas pessoas estão dizendo aqui no Facebook, no YouTube, aliás, que tá embaçado. Vou ensinar como fazer pra melhorar isso. É a internet? Não, eu também tô achando que tá embaçado. Eu tô achando. Eu tô te falando que tá diferente. É, mas em todo caso faz o teste aí pra ver se o problema é aí ou é aqui. Conta aí pra gente. Faz o seguinte, toca na tela, no meio da tela, vai aparecer três pontinhos no canto direito em cima. Toca lá, depois você vai em configurações, aí você vai em qualidade, vai em avançado e coloca em 480 ou se a sua internet for boa coloca em 720 que a qualidade deve melhorar. Depois conta pra nós. Mas vê então o que que tá acinzentado a internet? Será que tá ruim? Pra mim parece que tá normal aqui. Vamos ver o que tá. Ah, parece que tá normal, mas vê isso daqui a pouco. Talvez, será que o brilho não foi diminuído ali? Sim, mas sozinho, né? Porque eu não mexi, você também não mexeu. É. Ó. Esse negócio de bolo é muito difícil, viu? É, parece no começo, mas depois que você pega o jeito. É, se você gostar, aí já... No começo é difícil, mas depois piora. Ah, mentira! A Deice falou que em avançado 720 tá excelente. Ó, a Rose falou que em 720 ficou bom. Ah, então tá. Ah, pra mim melhorou. Ah, então acho que melhorou lá. Era a qualidade mesmo, porque o YouTube ele deixa no automático. Então tem que colocar uma qualidade melhor anualmente. É isso mesmo, sempre fica embaçado, aí muda a qualidade e fica perfeito. A Vanessa já conhece. Muito boa. anaclaudia, arroba cadia bolos, membro por 26 meses, cara. Que coisa linda. Oi, Deia, saudade, estive sumido, depois estava trabalhando muito, mas estou aqui te prestigiando, manda beijo. E eu agradeço. Obrigado, seja bem-vinda de volta, então, Ana. Espero que esteja tudo bem com vocês. Espero que esteja tudo certinho. É, o que mais aí? meu filho está assistindo a live comigo, ele tem 5 anos e me perguntou se deve fazer o bolo do Sonic. Você já fez o Sonic, não? Já. Já, né? É, esperto, hein? É, é o azul do Sonic mesmo, né? Podia, olha, bem esperto, o rapaz. Está ligado. O que vocês acharam do alisamento? Tem uma pergunta da Sabrina no Facebook. Tem um tempo exato para bater o chantilly para ele não rachar? Não tem tempo. Tem você bater e ele deixar, não pode dar no ninho que ele não caia da espada. Porque o tempo vai depender da velocidade da sua batedeira, da qualidade. Olha lá. Está vendo? Alguém escreveu alguma coisa aqui, vou experimentar fazer. E agora eu não posso tirar. Não? Não. Agora ficou travou, né? Agora eu consigo ver quantas pessoas tem. Veja para mim, por favor, Tom. Deixa eu ver aqui, está com 1.200. 1.200 no Facebook? Eu tenho que desativar isso aí, Tom. Isso aparecer na tela. E eu não sei como fazer, foi depois, acho que da... Deve ser alguma atualização nova, né? É, mas tem como eu tirar, será? Ah, deve ter, só tem que achar onde. Mas com certeza eu tenho. Eu consigo fazer isso. 225 estrelinhas, eu vou olhar as estrelas aí. Que bom. Ó. Vamos para outra cor agora? De outra cor. Lidyan também deu certo, colocou em 360, a qualidade melhorou. Vou colocar outro adaptador, porque eu tinha 3 mangas ali cortadas erradas, que eu fui só guardando. Ó lá. Deixa eu limpar o prato, que agora vai ter mais duas decorações. ver se vocês vão gostar. Obrigado a todo mundo que está deixando os comentários e elogiando a ideia. Agradeço. Agradeço sempre. Pessoal do YouTube, quem está no YouTube, está inscrito no canal? Nós vamos ter que dar um rançozinho aí. É, gente, não esqueçam de se inscrever no canal. Muita gente às vezes assiste os vídeos e às vezes nem se lembra que tem que curtir. Por esquecimento, né? É, porque não tem o hábito, né? Não é maldade. Porque não tem o hábito de se inscrever no canal, de clicar no botão de curtir, deixar seu comentário, tudo isso ajuda no engajamento. Ana e Isabel, não temos previsão ainda, tá? Para curso fora do Brasil. Mas faça o curso online, entre em contato para mais informações. Faça o curso online. Tenho alunos que moram no Brasil, no mundo inteiro, são alunos do meu curso online. Lourdes, ela escreveu que sou dos Estados Unidos. Posso fazer uma pergunta? Claro que pode. Se for relacionado ao que a ideia está explicando aqui, pode. Se for em português, pode. Se for em português. Não, mas o botão aqui também dá. Se for em inglês, eu traduzo para a ideia. Bora, fazer duas cores? Ah, pergunta da Aline. A ideia já aconteceu de você borrifar água no bolo e ficar manchas brancas ou tom mais claros do que o tom que você está usando? Sim, aconteceu isso agora. Só que eu passei a espátula de novo e saí. Aí, tirou. Aconteceu agora isso. Vamos fazer mais duas cores? Mas isso acontece toda vez ou é de vez em quando só? Quase toda vez, sabe? Só que essa água estiver bem gelada. Isso é ótimo também, né? Mas elas são no Facebook. Olha o Samuel, o Samuel está empolgado hoje. Ele escreveu o Samuel lá de Goianego. Gratidão eterna por todos os ensinamentos ansiosos para junho. Ah, isso, hein? Tom, eu preciso de água gelada. Você consegue para mim? Sim. Para beber, por favor? Para beber. Deixa eu pegar ela. Olha. Vou fazer duas cores agora, tá, crianças? Vou fazer amarelo e vou fazer verde. Show de bola? Cara, como está quente aqui dentro da telê, viu? Não vou ligar o ar por causa do barulho que eu não gosto. Mas está quente para caramba aqui dentro. Meu Deus, já estou sentindo até o negócio. Bora. Vou fazer duas cores, tá, gente? Verde e amarelo. Pessoal do Rio de Janeiro que pediu curso, por favor, entre em contato pelo WhatsApp. Se inscreva, pegue informações, saber valores, local, tudo que você precisa saber. Verde e amarelo, BBR. I'm lucky. I'm lucky. Vamos colorir? Deixa eu mostrar como é que faz para colorir. Olha lá. Está vendo? Vamos fazer amarelo. Primeiro amarelo. Olha lá. Amarelinho. E aí, perdeu muita coisa? Não, não. Estou fazendo amarelo. Já vou pegar, né? Olha lá. Pega esse copo aqui para mim, por favor. Fazer amarelo, tá, gente? Esse amarelo aqui está meio pigmentando. Ele está meio... Olha, meio coagulado. Vai ficar aquelas... Sabe aqueles... Lourdes Cordeiro, a ideia não trabalha com ganache, tá? Ela não vai poder te ajudar com isso. O que ela quer saber? Ela perguntou se bolo com verdade de ganache pode decorar com chantilly. O pessoal faz isso muito no Nordeste. Eu não gosto. Eu não gosto, gente. Até porque fica mais caro. Entendeu? O que está acontecendo aqui? Está entupindo. Deixa eu ver aqui. Essa foi uma pergunta aqui. Esse amarelo está bom, gente? Eu não estou gostando desse amarelo, não. Espera aí. Vamos deixar mais amarelo. Está muito quente aqui dentro, né? Está quente. Abre aquela porta lá para mim, por favor. Tá. Ó. Amargou, gente. Estou vendo aqui. Esse ficar amargo. Não tem o que fazer mesmo. Vou pegar fora. Amarelo gema ou damasco? O Flávia perguntou. É? Amarelo gema ou damasco? Nenhum dos dois. É um amarelo normal. Amarelo amarelo. Só amarelo. Só amarelo. Está escrito aqui, ó. Amarelo. Corante amarelo em gel. Corante amarelo em gel. Soft gel. Essa aqui já veio. Gente, às vezes alguma pergunta que você... Vocês possam fazer. Talvez eu não leia de novo porque já foi respondido, tá? Já foi respondido. É. Algumas perguntas aqui eu vi que perguntaram de novo e já respondi. Então, para não ficar repetitiva a live, eu vou acabar não lendo de novo, tá? Show. E quem pegou a live no meio, a live vai ficar salva daí, tá? Ó. Você sabe me dizer se comprar o Chantilly Nocau Direto da Fábrica, que está mais barato aqui na loja? Sai. É, o problema é você... Posso explicar? Pode. Sai. A única diferença é que para você comprar direto da fábrica, você tem que comprar de caminhão. É isso que eu ia falar. Uma tonelada. Comprado bem no atacadão, né? É. Bem no atacado. A quantidade tem que ser bem grande. Tem que fazer um estoque de uma sala cheia, assim, para mais, né? Sim, exatamente. Como faz o Chantilly e degradê? Como faz o Chantilly e degradê ou como faz o bolo e o degradê? Degradê é misturar o Chantilly e figuras de tons diferentes. A mesma coisa, só que vários tons. É isso? Inclusive, tem aqui no canal vários vídeos ensinando a fazer degradê. Canal Gordiços da Deia. Isso aí. Bora fazer, amarelo? Tem mais perguntas. Façam perguntas, gente, para eu poder ler para vocês aqui. Isso é ensinamento, tá, gente? Isso aqui é uma aula. É. Quanto mais perguntas vocês fizerem a respeito do tema, mais vocês vão ficar fazendo. Exatamente. Deia, como eu faço para fazer a cor preta e vermelha? Não acerto essas cores. É importante que você coloque corante o suficiente para colorir. Não é pouco. Vocês não é que vocês não sabem fazer. Vocês não acreditam que tem que ir tanto corante. É, vocês colocam muito pouco. Segunda coisa, deixe descansar quando tiver um cinza bem escuro. Talvez nem precise colocar mais corante. Só no descansar. Outra coisa, quando colocar bastante corante, prove para ver se não amargou, porque pode acontecer. E quarto, assista o vídeo da Deia ensinando a fazer isso. Isso, você vai amar. Isso, acabando a live, você abre o YouTube. E digita assim, gordices da Deia chantilly preto ou gordices da Deia chantilly vermelho, que você vai encontrar vídeos relacionados sobre isso. Entendeu, crianças? Mas, querida mãe. Isso. Vana Lúcia, pergunte novamente, por favor. Só reforçando. É melhor você... Faz assim, digita sua pergunta, copia, seleciona ela toda, copia e cola. Deu dois minutos, se eu não li, cola de novo. É mais eficiente do que pedir para ler. É. Porque se eu não li sua pergunta, provavelmente é porque eu não vi. Fechou? Bora beber. Ó, verde, tá? Mexe. Ó. O preto ficou amargo. Vai ter que jogar fora, então. E fazer de novo. Gente, só que tem um detalhe, né? Você sabe qual é a diferença de gosto de corante para corante que amargou? Eu já vi aluno meu que eu perguntei, vê se tá amargo. Aí amargou. Aí eu fui testar, eu falei, não amargou. Isso é gosto de corante. É verdade. Tem diferença. Quando ele amarga no bolo, ele tem gosto de dipirona. O que ele é gosto amargo na língua forte. Gosto de corante é forte também, mas não é amargo daquele jeito. Entendeu? Então saibam diferenciar. A ideia, realmente. Hoje eu sei diferenciar gosto de corante amargo e corante só em grande quantidade. Isso. A Vânia Nunes perguntou aqui no Face se... Como eu faço para preparar o isopor do bolo feito? Será que dá certo enrolar com plástico filme? Não entendi. Para preparar o isopor para usar? Pode sim. No caso, eu sempre jogo o isopor fora. Vocês não precisam jogar. Vocês tirem o plástico filme e dá para reutilizar depois. Tá, meu amor? É. A Elenil falou assim, eu vi que você molha o bolo com leite. Você adoça um pouco? Não, não adoço. Sabe por que eu não adoço o leite? Porque a massa já vai açúcar, o recheio já vai açúcar e a cobertura já é doce. Então, eu não vou colocar açúcar no leite. Para não ficar muito enjoativo. Falei bonito? É... Deixa eu ver aqui. A pergunta da Vânia... Ah, tá. Agora eu vi a sua pergunta, Tânia. Ela disse que tem síndrome do carpo na mão. Não consegue dar o ponto na mão. É possível dar na batedeira? Sim. Mas você tem nas duas mãos? Porque talvez se tentar com outra mão, será que não? Eu achei que eu estava com essa síndrome uma vez, lembra? Ah, eu lembro que você estava com dor no corpo. Mas eu melhorei do nada. E é horrível a saudação da síndrome do túnel do carpo. É horrível, tá, gente? Infelizmente, né, fazer o quê? Ó, verde agora. Presta atenção na mão, hein? Que agora eu vou ensinar uma técnica bem legal. Vou ficar de lado para ensinar vocês, tá? Qual o tempo de deixar o chantilly na geladeira antes de bater na batedeira? Doze horas. Pelo menos doze horas, né? A caixinha sempre fala isso. Isso. Leiam a caixinha de vocês. Que lá fala sobre congelamento, descongelamento, batimento, velocidade da batedeira. Tudo isso é dito na caixinha. Isso aí. Isso é lembrando que é geladeira, não é um congelador, tá? É. Fechou? Vamos ver se deu certo. Vou mostrar já o bico que eu estou usando. É onde eu compro o bolo fake de isopor. Em casa de produtos para confeitaria. Acho que até para algumas papelarias vendem também, né? Tem papelaria que vende também, tá? Para atenção na mãe, vou ficar de lado aqui, tá, gente? Para todo mundo ver melhor, porque eu não vou lá do outro lado. Ó, gente. O leite que você coloca de caixa, o hipó ou o leite de vaca? Os três dá. Os três dá. Mas tu usa geralmente o de caixa mesmo, né? Sim. Leite integral gelado. Agora eu vou ficar um pouquinho quieto. Isso aí. Só reforçando, gente, enquanto a ideia está ali concentrada, só vou repassar os cursos, tá? Os últimos cursos que tem esse ano. Sábado agora é dia 26 aqui no Ateliê Dela, em Santa Catarina. Não tem mais vaga, tá? São Paulo, no outro sábado, dia 3 de dezembro. Mas você não quer fazer o curso a partir do ano que vem para não perder as vagas? Isso. Dia 21 de janeiro vai ter curso aqui, tá? Então já pode entrar em contato. Quem quiser fazer o curso aqui no Ateliê Dadeia, aqui em Santa Catarina, na região da Grande Florianópolis, temos vagas para janeiro, tá? Depois, no dia 3 de dezembro, sábado, curso para São Paulo. Estão quase acabando as vagas. Depois para Brasília... Tem uma vaga para São Paulo. Uma vaga, isso. Depois, no dia 10 de dezembro, Brasília, que é um outro sábado também. E depois, no último sábado, dia 17 de dezembro, curso da Deia no Rio de Janeiro. O último curso do ano vai ser lá. Bico 402 é o mesmo do primeiro bico, tá? Bico 402. Alguém te perguntou? Aquele formado em lua, ou parece uma boca de um peixe. Esse é o Bico 402. Faz uma vaga para mim, segura aí. Segura. É para a tapa não mexer. Maria José, pergunte novamente, que eu não vi sua pergunta, tá? Por favor. Você que está assistindo aí no Facebook, muito obrigado. Já compartilhou falando isso? Já deixou o joinha no vídeo? Já curtiu o vídeo? São Paulo tem uma vaga, eu quero. Tem uma vaga, última vaga para São Paulo. Isso, tem que entrar em contato no WhatsApp e amanhã, a partir das 9 horas, eu vou estar lá respondendo vocês, tá? Gente, não adianta perguntar aqui de local nem nada, tem que ser tudo no WhatsApp, tá? Valor, local, o que vai aprender, tudo no WhatsApp, tá? Mandar mensagem no WhatsApp. Somente mandando mensagem no WhatsApp que você vai conseguir fazer o nosso curso, o curso da Deia no Carlos. Quanto você tem no Facebook, então? No Facebook, 1.400. 1.400? Ah, vocês nunca me decepcionam. Olha. Compartilhar? Legal. É a Mariluça, lembra da Mariluça? Que mora aqui? É. Claro que eu não. Ela escreveu assim, hoje faz 5 anos que eu fiz o curso com a Deia e conheci essa pessoa espetacular, da Ego. Que linda. O Luciano não tem WhatsApp. Ah, que pena, Rosane. Pega o emprestado de alguém, então. Que pena. E é só pelo WhatsApp que você consegue. Somente pelo WhatsApp. É, não tem outra forma. O bico que a Deia está usando é o 402. Inclusive, ah não, no Facebook. Isso não está, mas é de caro no título do vídeo. É, Deia, você coloca o chantilly 30 minutos antes de bater no congelador? Sim. Tá. Vem para Minas, Deia. Deia esteve mês passado. Hoje, inclusive, faz um mês que a Deia deu o curso em Belo Horizonte. Dia 22 de outubro ela esteve lá. Ou aí, não sei. Que mais? Essa aqui já foi escondida. Deixa eu ver. Quando você borrifa água no bolo, ele não fica mole? Não, porque não pode encharcar o bolo, né, gente? É borrifar, tá? Deia, tem diferença da manga, a luz da manga descartável e a de silicone no que diz respeito ao manuseio? Um pouco. Mas, mais na higiene que eu acho a descartável melhor. É, que mais aqui? Ah, tá. Ah, tá. Depois eu terminei quando puder falar a minha vida que eu vou ler de novo aquela pergunta. De antes ali. Enquanto isso, eu vou fixar o WhatsApp nos comentários do Facebook. O que vocês acharam? O que vocês acharam? Gostaram? Agora eu podia fazer uma graça, trocar de bico, né, gente? Vou fazer umas rosetinhas. Amarela. O que vocês acham? Hã? Vou fazer uma graça. Ó, pra que que serve adaptador? Pra isso aqui, ó. Troquei de manga e não vou precisar... Troquei de bico e não preciso trocar de manga. Deixa eu ver onde que tá o bico aqui. Ó. Agora eu vou colocar o bico 5M da Mago. Bico 5M, a Deia vai usar agora. Olha que coisa boa, adaptador, ó. Troquei de bico. Não preciso trocar de manga. Ok? É, deixa eu ver aqui. Bom, na ideia é o jabotão dos guararapes. Depois do bolo pronto com chantilly, quantas horas ele fica fora da geladeira? Na mesa do cliente, mais 5 horas, 6 horas, dependendo do ponto que você deu nele. Se o ponto é errado, ele pode arder com calor. É verdade. A questão é o ponto certo. Ó, agora eu vou virar aqui, ó. Ó. Depois eu vou mostrar como é que faz, tá? Ó. Deixa eu ver. Olha que bonitinho esse corpo. Não dá pra ver o movimento. Alguém falou. Já vou mostrar nas últimas. Deixa eu fazer aqui. Depois eu mostrarei as últimas. A Annalise Correia, eu não li a sua pergunta porque eu já tinha lido antes pra não ficar repetitivo, tá? Mas ela já foi respondida, tá? Por isso que eu não li a sua pergunta. Isso, tudo bom. Já vou mostrar o movimento da última, tá, gente? E a Aline respondeu por escrito ela aqui. Obrigado por ter ajudado, Aline. É, Cíntia, você pode ver a Deia fazendo o chantilly azul no começo da live. Ela vai ficar salva, tá? Assim que acaba a live, você pode assistir ela gravada. Ó, temos um novo membro do canal aqui. Uma nova membro. Um membro, não sei. É Jéssica, Roberta. Bem-vinda. Criança da Deia. Seja bem-vinda. Depois da live dá uma olhadinha na comunidade lá que tem alguns materiais. Quinta-feira, antes do Jogo do Brasil, você vá na pasta dos membros que vai ter toppers do Jogo do Brasil pra vocêsarem no bolo do final de semana. Gratuito pra quem é membro do canal. Isso aí. Sem contar que tem mais de 200 toppers já hoje disponível pra vocês. Isso. Água pro borrifar tem que ser gelado ou não? Sempre. Sempre gelado. O chantilly é inimigo do calor, tá? Então tem que ser sempre gelado. Tem mais aqui. Já vou mostrar. A última eu vou mostrar de perto, tá, crianças? É que aí perto da câmera nem sempre é confortável pra mim. Ó, bico limpo, trabalho limpo. Bico sujo, trabalho sujo. Isso aí, pessoal. Tá ajudando aqui. Maria Cidália. Outras pessoas. Annalise. Ah, não. Annalise é quem perguntou. A comunidade no Telegram. Não, é aqui no YouTube mesmo. Qualquer dúvida, você manda mensagem no nosso WhatsApp amanhã que eu auxilio você por lá, tá? Ficou lindo, hein? Caraca, que lindas rosinhas. A última eu vou fazer pra vocês verem. E se o adaptador é tamanho único? Não, tem menor. Esse é o grande. Boa pergunta, muito obrigado. Se colocar um babado branco fica bom também? Fica lindo. Pô, eu podia ter feito branco. Viajei. Pô, amiga, por que tu me falou só agora? Viajei, né, Tom? Mas dá pra fazer uma carreira de branco. Como funciona a comunidade? Comunidade Rosalba é uma aba aqui do YouTube. Todos os canais têm que. É como se fosse uma página do Facebook que você posta ali. Aí tem dois tipos de publicações. Tem as publicações públicas que aparecem pra todo mundo. E as exclusivas pra membros, né? Que como o nome sugere, só vai aparecer pra quem é membro do canal. Então você, como não é membro, pelo menos não aparece aqui. Se você entrar lá, só vai ter as publicações públicas. Aí quem é membro, entrando lá, vai aparecer algumas que vai estar escrito do lado. É somente pra membros. Elisângela, que é membro dezessete meses, escreveu assim, Ego, tô atrasada, mas tô aqui. Tinha mandado depois do fim. Linda! Dezessete meses, ó. Linda. Um ano e meio, faz. Queridona. Coisa pra caramba. Ó, já vou lá mostrar pra vocês. Pô, as fazendas ficam lindas. A Lília, nenhum desses, tá? Ela perguntou, o que você usa pra hidratar o chantilly? O que você sugere? Leite condensado, chantilly gelado? Ah, não. Eu uso chantilly gelado, faz o creme de leite. Chantilly gelada, ó. Isso aí. É, dentre esses três, chantilly gelado. Mas, quando já tá no bolo, daí eu uso a água gelada, borrifa. Agora eu vou mostrar o último pra vocês, tá? É muito difícil mostrar pra vocês, porque, ó, eu tenho que sair do ângulo que eu tô e ficar na frente da câmera, entendeu? Vamos ver se eu consigo mostrar. Aqui eu acho que vai ter que baixar um pouquinho. Isso, vai. Vamos ver. Ah, o problema é que não vai dar pra mostrar. Não vai, não. E se eu colocar um pouquinho de lado aqui? Não, eu vou tentar fazer. Cara, gente, não tem como conseguir. É uma coisa mais desconfortável. É, porque eu só que... Não vou tentar mostrar com a mão de lado, tá? Peraí. Uma forma de mostrar é cortar isso aqui, porque isso aqui que tá atrapalhando. Hum, boa. Boa. Mas não vai te atrapalhar pra segurar o... Não, porque eu sou ninja. Já tem a mãe, né? Eu tenho a mãe, eu tenho a moral. Eu lembro daquele meme agora, como é que é? Se não... Ah, depois eu lembro. Olha lá. Você usa chantilly puro ou chantilly? Prestem atenção. Você tá no Facebook, então? Eu tô olhando um pouco de cara. Vai. Olha. Tá vendo? Tá vendo? Olha lá. Bonito, né? Eu amei. O que você achou? Tá top da balada. Como eu sempre digo, eu não faria melhor. Ó. A gente de Curitiba, membro por 21 meses. Meu aniversário é segunda-feira, bem no dia do jogo. Decoração do meu bolo vai ser do Brasil. Beijo daí, Tom. A Maria Cidade falou que tá lindo. Quem não tem as mães, não entra não. É isso aí mesmo. É alguma coisa nesse sentido aí. Obrigado, Lívia. Pô, mas podia ter sido branco, né? Podia, né? Pô, sabe o que eu faço? Branco? E aí, votação. Mas aí, tu tira esse ou coloca mais uma camada? Coloca uma camada de coração branquinho. Gente, o que vocês acham? Dá um... Fazer uma votação aí com vocês. A ideia é colocar mais uma camada de... É babado que chama, né? Branco ou... Ou uma... Ou não. Ou uma... Uma pitanga branca. Ou uma pitanga branca. É verdade. Tem que representar todas as cores da bandeira. O que vocês acham? A Lívia falou pra colocar pérolas brancas. Pérolas brancas? Mas não sei se vai ficar legal. Vamos fazer a parte de cima enquanto isso. Enquanto isso, vou fazer a parte de cima, tá, gente? Aqui, ó. Não faz o branco, fica muito carregado. A Carla falou. Tá maravilhoso com branco. Pitanga branca. E aí? O que vocês querem? Fala pra mãe. Coloca branco. O Xaliminha falou. Oi, Xaliminha, você tá por aqui? Saudade de mim. Um abraço pra Xaliminha e pra Vanessa. Vanessa, acho que ainda trabalhando bastante, porque ela não tá mais nas lives. Eu já vou criar um ranço de você, hein, Vanessa. Se liga. Maria Cedária disse que a pérola tá lindo. Olha lá. Já vou mostrar de perto, tá? Pérola no meio das rosetas, a Aline falou. É? Pérola no meio das rosetas. Pérola no meio das rosetas? É. Quais os nomes das cores? Azul, verde e amarelo. É corante próprio, né? É, não tem cor. É tudo a cor primária. Isso, tudo a cor primária. Não é amarelo, gema, nem nada do tipo. É só amarelo, amarelo, azul, azul e verde. Azul, azul, verde e verde. Ó. O que é mais aqui? Deixa eu ver outras perguntas ou comentários. Branco vai ficar muita informação. Menos é mais, como diz o André. A Aline comentou isso. Eu devia ter colocado preto, eu viajei. Azul vai ficar tudo azul. Já vou tirar agora, porque eu sou 10. Vou botar preto. Atrasado, mas cheguei no YouTube, não avisou da live hoje e ele sempre avisa. O Soninho tá... Soninho? Tá ativado? Ah, não sei. Põe pérolas, o Estrelinha está ótimo. Folhas ou pitangas brancas, uma camada de branco. Tá muito bonito esse bolo, Juliana falou. Eu pego. Coisa mais querida. A Vanessinha teve esses desencretivos. Ela foi te visitar, não? Eu acho que eu sei que ela ficou lá. Quem? A Vanessa. Ela trabalha na empresa de lá, então ela deu feito na série lá. Sem dúvida. Peraí, gente. Deixa eu pensar o que nós vamos fazer. Vou ter que grudar isso aqui. Peraí. Tu não tem nenhuma faixinha, nada, que dê pra pôr em cima, né? Como assim? Igual a faixa da bandeira, assim. De um lado ou outro, onde tá a escritória em progresso ali. Será que... Não tem, nem pensei nisso. Mas posso fazer pra live da manhã, amanhã eu vou fazer live de novo. Boa. Bolo do Brasil, tá? Detalhe. Deixa eu ver o que eu quero. Ó. Se você dá curso em Feira de Santana, a Deia já deu curso em 2019. Já, em 2019. Se tiver 10 alunos, eu vou de novo. Isso aí. Não tem mais. Lindo, lindo. Sábado, meu nível. Gratidão. Deia, se sempre abençoe. Parabéns, adiantado. É... A Lara falou. Fiz o bolo do Brasil no domingo, confeitei pela manhã e ficou na mesa do cliente até o fim da tarde. Cara, morreu e não derreteu. Recebi elogios. Olha, que beleza. Maravilha. Isso aí. Parabéns. Inspiração pro bolo de quinta. Vou fazer um bolinho pra assistir o jogo comendo bolé. Coidei. Bem de ser fácil. Isso aí. Peraí. O que mais? Tô grudando aqui o tênis. O tênis. O tênis. O chuteiro. O chuteiro. Tênis, chuteiro, tudo vai no pé, né? Deixa eu ver aqui. Coloquei uma estrela aqui porque eu sou dessa. Você sabe que eu me mando, né? Que hora será a live amanhã, Rose? Perguntou. Como é que vai ser a live? Jesus amado. Qual que hora vai ser a live amanhã, gente? Umas três horas. Geralmente são três horas, três e meia. Três e meia, mais ou menos. Obrigado, Renata. Ela disse top do Tom na live hoje. Obrigado. Hoje o Tom maratonou na live com a ideia. É verdade. Quando o André folga, daí eu substituo ele. O André tá lá no... Tá lá curtindo uma prainha lá e nós trabalhando aqui. Olha lá. O que mais aqui? Show! O que mais? Colocar umas coisas ali embaixo. Olha lá. Ô, Jesus. Não grudou, filha da mãe. Mas já vai grudar, já. Pera aí, meu filho. Seu dedo tá ficando verde, mas um pouco tu vira o ruto. Virada no girar e aí eu... Deixa eu grudar um pouquinho mais aqui que ele vai dar mel. Se é chantilly... Ah, você já foi perguntar, né? Se é chantilly pura ou chantilly. É chantilly pura. Daí eu sempre trabalho com chantilly pura. Caralho, depois que entrou essa mensagem aqui, eu não consegui ver quantos tem no Facebook. Que dança. 896 agora. Beleza. Essa live vai ficar salva? Vai sim. Eu não vi quem perguntou ali, mas vai ficar salva sim. Isso aqui tá tudo sem coisinha atrás. Que coisa. Obrigado, Carla. Carla disse que gosta de assistir as lives da Deia que eu tô narrando. Obrigado também, Carla. Edivânia virou criança da Deia. Seja bem-vinda ou bem-vinda de volta, não sei. Edivânia Neves. Muito obrigado, tá? Por ter virado membro do canal. Depois da live, entra aqui na comunidade do canal que tem algumas informações pra você. Lá tem o link da pasta dos toppers, o link do grupo do WhatsApp. O link das lives antigas, se você quiser assistir gravar. As lives exclusivas dos membros. Então tem bastante coisa lá pros membros. O Brasil entra em campo, mas o troféu vai pela Estrissima Deia, pelo belíssimo bolo. Que coisa linda isso. Boa, Rita. Essas cores é um bom prestágio pra ganharmos a Copa. Boa! Esse bolo, né? Vamos torcer, né, gente? Tá. O que mais? O que eu faço aqui? Coloco essa menina aqui, será? Coloca ela aqui. É uma menina? É uma flor? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Show. O branco vai fazer a diferença. Show. Um, delícia. Que lindo. Deia, por favor. Tom, por favor, pergunta pra Deia se eu tenho que decorar o bolo gelado assim que tirar da geladeira. Ficaria muito grata. Não entendi. Por favor, pergunto pra Deia se eu tenho que decorar o bolo gelado assim que... Tipo, ela se ela deixou lá a massa esfriando. Tem que ser gelada. Tem que ser gelada. Nossa, eu vou estar no trabalho às 15h30. Vai ficar gravada, depois você pode assistir. Isso, meu amor. As lives lá da TJ não é no YouTube e no Facebook. É no Instagram e no Facebook. A Vanessinha deu o ar da graça aqui. Ela falou, membro de 28 meses, Valência e Felizberto. Deia, nada de ranço. Estou aqui, hein? Amo tu. É, não te faz de louca. Estava só sumida aí, né, Vanessa? É, ó. Estou de olho em você, Vanessa. Só de YouTube. Não se faz de louca. Obrigado, Maria Cidade, pelo comentário também. A Vaninha disse que compartilhou um grupo dela de confeitaria. A Ana Cláudia quer saber onde tu compra manga de confeitar. Mago Indústria. Mago Indústria. Em lojas de confeitaria, né? TJ Embalagens. O que que acharam? Você já veio da curso em Minas Gerais? Já, mês passado. Mês passado. Hoje faz um mês, inclusive, que a Deste esteve em Belo Horizonte. O que que acharam? Terminei, então. Maria José. Maria José, você mandou mensagem onde? Aqui ou no Instagram? Porque se for aqui, pergunte de novo, tá? Porque senão a gente não vai conseguir ver depois que a lava encerrar. Então pergunte. Continue perguntando até a gente conseguir ver. É mais eficiente do que pedir pra ler. Tem um bolo com papel e arroz pra entregar amanhã. Às 20 horas. Posso decorar na parte da manhã? Pode. Só pode sim. Só cuidado pra não derramar nada em cima. Água, tipo coisa assim. Porque papel de arroz, gente, água não... Essa sua manga é diferente do material? Não. É clássico. É clássico, né? Deixa eu baixar mais aqui. Aqui melhorou. Aqui mais... Deixa eu ver aqui. Ó, 10 horas. Deixa eu uma horinha de... Quer dizer, 50 minutos de live até agora. O que vocês acharam? Tá pronto o bolo. Quem é que gostou? Eu gostei. Quem gostou faz barulho. Melhor que só se fosse de verdade pra nós comer. Ó. Mas tá top. Ó lá. Isso aí. Esse bolo vai dar sorte pro Brasil. Tem que dar, né? E aqui? Caramba. A Renata perguntou se a gente soube da confeiteira que recebeu multa por usar o símbolo da CBF. Caramba, não soube disso não. Tu ficou sabendo alguma coisa disso? Não. Eu tinha ouvido falar um tempo atrás que do Corinthians não podia usar o papel e arroz, mas... Mas agora disso aí eu não tava sabendo, não. Gostaram? Tão chão de bola. É isso. Tá? Lembrando vocês... Deixa eu virar isso aqui. Tá virando, meu filho? Não. Aí. Pessoal que mora no Rio de Janeiro e pediu que a DEA fosse no curso. Gente, o último curso do ano é pra vocês, pessoal do Rio de Janeiro. Pra vocês de Brasília é o penúltimo. E antepenúltimo é o... São Paulo. São Paulo. 3 de dezembro, São Paulo. 10 de dezembro, Brasília. E... 17 de dezembro, Rio de Janeiro. 17 de dezembro, Rio de Janeiro. Pra quem está no Facebook, o número do nosso WhatsApp está fixado nos comentários. Vocês podem mandar mensagem lá. Qualquer informação de curso, seja presencial ou online, somente pelo WhatsApp. E quem está assistindo no YouTube, está na descrição do vídeo o número do nosso WhatsApp. Fechou? Não esqueçam do 48 na frente, tá? Beijo, crianças! Obrigada pelo carinho de vocês e não esquece. Tamo junto. Ah, vamos bater um print aqui, peraí. No YouTube. Ó, quem está no YouTube, tira print. Isso. E depois posta nos stories do Instagram, tá? Agora quem está no Facebook. Às vezes o pessoal manda lá no WhatsApp depois. Deixa eu virar aqui. Ah, o Brasil vai ser ao contrário. Show! Beijo! Conclui aqui, Tom. Você conclui aí? Conclui, vai conclui. Boa noite, gente. Todo mundo aqui assistiu. Tão bom com o melhor, Fina Cá. Eu sei. Bom descanso. Boa semana. E aí, bom? E aí, bom. Obrigado.